Alô amigos da Imagem TV, ligados conosco em Lages, em Santa Catarina e em todo o Brasil, sejam bem-vindos. Muito boa noite, aquele abraço, nós estamos com imagens ao vivo do Ginásio de Esportes Jônes Divinôs. Acontece dentro de mais alguns instantes o cerimonial de abertura de mais uma edição do Jocol, Jocol 2014. Jocol Ex que reúne milhares de atletas se constituindo na mais importante competição amadora de Santa Catarina. Daqui a pouco nós teremos a abertura oficial aqui no Ginásio de Jônes Divinôs. A galera já vem chegando, as autoridades também já começam a entrar aqui no maior ginásio que nós temos na região. E dentro de instantes nós vamos ter, portanto, todo o cerimonial de abertura que vai culminar depois com o jogo entre Clube de Casetiro e Floripa Futsal pelo Campeonato Catarinense da Divisão Especial. Boa noite, Moera. Boa noite, Hermino. Um grande abraço para você, o nosso internauta, a Imagem TV. Mais uma transmissão e começa mais o... começando, né, praticamente o início da temporada do esporte para as transmissões ao vivo, né, de partidas de futebol, futsal. Vem aí o Jocol e a grande expectativa que é o Internacional logo após a Copa do Mundo, né. Está por aqui já a assessora de empréstimo do município, a Calahé, que também uma das diretoras da Fundação Municipal de Esporte, né, batendo um papo com todo mundo aqui. E, é claro, trazendo a informação dessa grande expectativa que foi ajeitar tudo, para que tudo ficasse bonito, né. Boa noite. É verdade, Boeira. Boa tarde a todos os ouvintes. Nós estamos aqui nessa grande festa do Jocol. Esse ano, uma nova edição, né, 2014, mas com muitas mudanças. Esse ano nós estamos, assim, preocupados com o conforto da comunidade, que vem participar da cerimônia, com os presidentes, com as equipes. Enfim, o objetivo do Jocol é atender a necessidade da comunidade, de prática esportiva, lazer, integração. Esse é o sentido do Jocol, integrar as pessoas. E o prefeito Eliseu sempre diz, né, nós trabalhamos para atender a necessidade da comunidade, que é fazer o bem para a população. E é para isso que nós estamos aqui. E o esporte é um bem necessário para todo mundo, né. Mexe com o pai, com o filho, com o avô também, né. É a prevenção. O esporte faz a prevenção para a saúde. E eu queria agradecer à imprensa, agradecer a vocês, nossos parceiros, né. E que hoje vocês façam uma boa festa aqui para nós e transmitam isso para os nossos ouvintes. Obrigado, então. Carla Ré, que está aqui também, é a nossa assessora de imprensa do município. E fica a expectativa do número de autoridades que foram convidadas para esse grande evento aí. É. Boeira, boa tarde. A gente está esperando que todas as pessoas que foram convidadas compareçam a esse evento. Eu estou vendo, assim, que coisa bacana que está isso aqui, né. Esse envolvimento. Está muito chique isso aqui, né. Esse movimento, esse envolvimento, as pessoas comparecendo. O esporte, essa, que nem diz a Estela, né, essa integração. É muito importante para a Lages. O Jocol tem um... é fundamental para a cidade. E o pessoal da fundação, através do Armando, está de parabéns por todas essas conquistas. E 2014, com certeza, vai ser um grande Jocol. O governador confirmou presença, Carla? Olha, a gente foi enviado convite para todos, né. No passado, eu lembro que ele teve aqui, né. No passado, ele veio e chutou a bola, né. Deu um chute inicial, onde geralmente é o que ele faz, né. O Colombo sempre, o governador, sempre dá um chute inicial nas modalidades esportivas, onde ele está presente, né. Esperamos que esse ano também ele compareça. Isso, o Jocol 2014, é uma das grandes apostas que tem o prefeito Eliseu Matos, né. Assim como o seu sub-intendente, o Armando Melo. Basicamente, algumas inovações para 2014, mas a preocupação mesmo é com as comunidades, né, dos bairros, nessa integração toda, né, Carla? O prefeito sempre determinou que onde a gente pode levar lazer, onde pode levar esporte para a comunidade, a gente está livrando muitas pessoas de estarem na rua, muito jovem, muito adolescente, muita criança de estar na rua. Ou de estar em frente a uma televisão, sabe. Às vezes, vendo que tem filmes violentos, né. Então, onde tem um esporte, as pessoas estão aproveitando a vida, né. Então, eu acho que o Jocol é muito importante para a cidade, é muito importante para os lajanos, e é fundamental que ele aconteça e cada vez melhore maior. Sempre fica uma expectativa de uma abertura de jogos, né. E eu estou vendo que está muito bonito aqui, né. Tem alguma surpresa, alguma coisa aí? Na verdade, o Armando não revelou nada para ninguém, eu também estou tão surpresa quanto você. Eu estou na expectativa, assim como todo mundo está, mas está isso aqui... Está bonito, né. Está muito bonito, eu realmente estou surpresa, assim como você está. Vamos esperar para ver o que vem por aí. Beleza, Carla. Obrigado para você também, Antônio Armindo. E o pessoal vem chegando, né, o pessoal dos bairros, por aqui a imprensa, e toda a expectativa gerada entrando em torno do início do Jocol. Ariane Duarte vai ser a moça que vai cantar o hino nacional. Quero que ela fique de pé aqui para a Imagem TV. O Milha vai focar nós aqui. Eu vou ficar bem do lado dessa moça bonita aqui, Armindo. Como é que eu vou ficar chique com ela aqui? Como é que vai ser? Está preparada a garganta para esse hino nacional aí, Ariane? Então, estou preparada sim. Na verdade, a gente vai cantar algumas músicas em homenagens, né, aos homenageados. E estou muito feliz de estar participando pela primeira vez no Jocol, um evento super bacana da nossa cidade, que é um incentivo que a gente precisa aí no esporte, os atletas, né. E, enfim, estou bem feliz. Espero que o pessoal goste aí das músicas que a gente vai fazer. Teve alguns eventos de pessoas que erraram o hino nacional, né. Espero que isso nunca aconteça contigo e você esteja sempre firme, né, naquilo que traz aí a letra do hino nacional, né. É, na verdade, hoje é que eu não vou cantar o hino nacional, mas nunca aconteceu de eu errar o hino nacional. Mas eu tenho que confessar para vocês. Vai cantar o que, basicamente? É, as músicas dos homenageados hoje que a gente vai fazer. Ah, tá certo. Tem alguma surpresa aí ou não? Tem, tem várias surpresas. Vamos aguardar, né. Quem que é o músico que está te acompanhando aqui? É o Augusto Nogueira. O Augusto, está pronto aí? Está afinado o violão? Firme e forte, tudo certo, meu querido. Boa sorte, então, para vocês dois aí, tá? Obrigada. Legal. Tá aí, ó. Que legal, né, Hermínio, né? Bastante coisa. Oi. Um dos homenageados é o nosso querido Célio Andrade, né? Ah, o Célio, né? Célio, Célio. O Célio Andrade, é. O Célio Andrade, é. O Vila Marisa, mas que é natural de trombudo central. Trombudo central, né? E o outro homenageado é o Antônio Carlos Costa Xavier. Ah. E depois o doutor Afrânio Tadeu Ramos Camargo. O Afrânio Camargo, né? Os três homenageados do Jocó Aldeciano. Isso, ó. E há uma aglomeração muito grande das delegações aqui no túnel, Antônio Armino, né? Neste túnel aqui que leva até as autoridades, né? Tá chegando aqui o vereador Eloy, né? Acompanhado o Pedro Freitas. Vou pegar uma palavrinha dos dois aqui. Mais uma grande abertura de Jocó aí, vereador. É muito importante, Boeira, estar aqui hoje, você junto aqui, num ato importante, um evento que, pra nós, pra Lajano e como político também, a gente fica feliz porque o esporte é tudo na vida, né? E aí você vinha aqui no ginásio hoje, um ginásio belo disso aqui, bem arrumado, esperando que venha bastante gente, depois um grande jogo. Então a gente fica feliz de estar aqui porque... E parabenizar vocês da empresa que estão santo dando cobertura de uma coisa boa que vai acontecer hoje. Vereadores sempre são procurados, né? O Pedro Freitas também é um ex-vereador já com os seus mandatos e sabe muito bem que as pessoas do bairro procuram, né? Precisa de uma bola, precisa de uma camisa, hein, vereador? É, e eu, Pedro, além de tudo, fomos colega com o vereador também, né? Na Câmara de Vereadores. Mas o interessante é que o vereador está aqui. O meu time, o meu bairro, aliás, tem dois times participando, né? O Fem Rogério e a Associação Fem Rogério. Importante a gente estar aqui e prestigiar esse ato, que é um ato importante pra cidade de Lajos. Obrigado, vereador Eloy. O Pedro Freitas está aqui, né, é o nosso diretor executivo do município de Lajos e, é claro, eu tenho um respeito muito grande pela amizade que a gente tem, né, Pedro? Como é que está a expectativa desse Jocol, da administração do Liseu, pra que o grande evento aconteça novamente, né? A expectativa é muito grande, mas eu gostaria, com a tua permissão de antes, parabenizá-lo você. Ô, obrigado. E a emissora, por trazer você de volta. Você é uma pessoa que entende, sabe o que está fazendo. Pessoa bacana, uma pessoa que todo mundo quer bem. E eu fiquei muito feliz em ver você aí, novamente, fazendo as narrações de jogos e voltando de novo aí pra aquilo que você gosta de fazer também, né? Só que não vai abandonar o outro lado. E esse agradecimento tem que ser estendido ao Miller, né, da Imagem TV, que o ano passado, quando começou o Internacional, me oportunizou de eu estar aqui, Pedro Freitas, e você também poder contemplar com a minha felicidade. Obrigado, eu fico muito feliz, feliz mesmo. O evento aqui, Pedro, tá muito bonito, né? Muito chique. A gente fica numa expectativa, né? Que aconteça alguma coisa de novidade aí, né? É, a expectativa é muito grande, até porque o esporte é saúde, o esporte é lazer. O esporte é importante, né? E a gente, apesar de não ser esportista, mas eu sou um grande incentivador do esporte. E o que eu posso ajudar, Júlio, hoje estou aqui na condição de representando o nosso prefeito municipal, pediu pra que eu viesse, trazer um abraço dele aqui a todos. Então ele não vai se fazer presente? Ele não vai se fazer presente, ele está hoje em viagem, mas pediu que eu viesse e trouxesse um abraço dele aí a todos os esportistas e a todos vocês da imprensa aí, a todo o pessoal aí que estão envolvido nesse grande evento. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Um abraço. Tá aí então, ó, Hermindo, ó, prefeito não vem, né? Naco, Naco tá por aqui, já vou cumprimentar o Naco, né? Nós fomos ali entrevistar o Pedro Freitas, grande amigo nosso, representante da prefeitura, e a novidade, o prefeito não vai se fazer presente. Boa noite, Hermindo, boa noite, Boeira, boa noite, Miller. Na verdade, é uma perda, né? É uma pena. É uma pena, né? É uma pena, é uma perda, um evento desse. Este Jocol, na verdade, promete muito, promete realmente, a gente tem acompanhado, Hermindo, as informações do Jocol 2014, promete superar o do ano passado, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Olha, Hermindo, eu encontrei aqui, olha, se você me permite aí, aproveitando já os trabalhos aí, o Alisson, não sei se vocês lembram do Alisson, que hoje que é o hábito da CBF hoje, né? Ela tá lá em Tocantins. Ele apita por Tocantins, né? É, mas já é afiliado à CBF, né? Alisson, por gentileza aqui, Alisson, né? Vem fazer uma visitinha aqui lá, visitar os parentes, Alisson. Olhando pra câmera lá, fazendo um favor, Alisson. Alisson, que hoje tá em Tocantins, hábito da CBF já ou não? Como é que tá essa situação? Boa tarde aqui na Imagem TV. Boa tarde, Naco, boa tarde aos ouvintes e telespectadores da imagem. Graças a Deus, né? A gente conseguiu já entrar no quadro nacional da CBF pelo estado de Tocantins, né? Viemos aqui visitar os parentes, amigos, e não podíamos deixar de prestigiar esse. É um evento que abre o Jocol, onde a gente teve uma formação muito interessante, também como amador, também, né? Então, eu vim aqui prestigiar, rever os amigos, né? Ver o pessoal da imprensa também, que ajudou muito a gente aí no crescimento profissional e pessoal, né? Você agora hábito aí, na verdade, da CBF, Alisson, ex-hábito aqui da nossa Liga Serrando de Futebol. Qual é a dica que você dá pra galera aqui que vai começar, tá começando, o pessoal que já está nativo aí na nossa arbitragem? Você que tá acompanhando também, lá em Tocantins, a subida, né? Para e passo do Internacional de Lais também. Com certeza, eu acompanho, a gente tá longe, mas hoje em dia com a internet, né? A gente procura acompanhar também, quando a gente tem oportunidade, a imagem e TV através da internet, né? A gente procura acompanhar. A gente acompanhou o Internacional aí, esses dias até pensava, quem sabe como é, o futebol dá voltas, né? Quem sabe o Internacional aí, a gente como árbitro não pode dizer que torce, mas a gente torce pela cidade, né? Eu torço muito por Lais, gosto muito daqui, né? Fui criado aqui e cresci profissionalmente aqui. Então, a gente torce, porque a pessoa, se o Internacional ano que vem só pra Série A pega uma vaga na Série D e a gente lá longe, daqui a pouco na Série D, uma Série C, esse mundo gira, a gente acaba trabalhando no jogo Internacional, né? Então, a gente torce muito que o Internacional cresça, né? E a questão da formação de árbitros precisa, né? Eu vejo que a Liga Serrana tá com uma dificuldade na renovação de árbitros, né? E essa questão aí também não é só a questão da Liga querer. Também os novos valores têm que ter vontade, têm que querer. A arbitragem, a pessoa precisa abdicar de algumas coisas, deixar algumas coisas de lado, né? E foi o que eu fiz, eu abdiquei, abdiquei um pouco da família, deixei de lado um pouquinho, né? Mas a gente espera que a Liga renove esses valores aí. Tá certo, obrigado, Edson, boa sorte. Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Passou por mim aqui o Sélio, não deu tempo de pegar ele, Boeira? O Sélio que vai ser homenageado, tá ali o Sélio ali, ó. É, deixa eu ver com o Sélio aqui. Deixa eu falar com o Sélio, o nosso amigo Sélio, né? Popular de perereca. Deixa eu ver aqui, vamos chegar aqui, Sélio, que eu preciso da tua imagem ali pra TV. É, rapidamente, né? Só um pouquinho, temos ao vivo aqui, é uma transmissão ao vivo e certamente você recebe uma homenagem muito bonita, muito linda, que é prestada por aquilo que você já fez, já trabalhou, já militou pelo esporte do teu bairro. Hoje o Vila Marisa tem o Estádio Altos da Vila, graças a um grande trabalho que você foi, a pessoa que iniciou todo esse projeto e sempre incentivando o Vila Marisa, né? Boa noite, Imagem TV. Boa noite, telespectador da Imagem TV, é uma satisfação. A gente fica honrado, agradecendo a Fundação Municipal de Esportes por lembrar do nosso nome e homenagear, escolher, representando aos clubes, né? E temos feito muito pelo esporte, queremos continuar fazendo, ficamos muito agradecidos por essa homenagem. Beleza, então, ele vai lá pra uma... Porque estão chamando os homenageados lá, né? Agora está oficialmente começando todo o cerimonial na rua. Agora está começando o cerimonial, né? É, vai começar. E com o enfraquecimento da área política. O prefeito não vai se fazer presente, o governador também não, né? Isso. E é bom lembrar também, Boa, que cada equipe terá apenas um representante, viu? Como é que é? Cada equipe terá apenas um representante. Exatamente. Daqui a pouco aí. E é bom lembrar também. Oi, diga, Nato. Na verdade, essa alteração se deu pra uma agilha... Devido ao jogo do caça, daqui a pouco a galera vai acompanhar aqui pela Imagem TV, é pra agilizar um pouco mais a abertura, né? Em vez de dez atletas entrarem na quadra, eles ficam... São obrigados, inclusive, a estar aqui, dez atletas uniformizados na galera, nas arquibancadas. Sim. Mas, pra agilizar, na verdade, no ano passado, por exemplo, foram chamados nome por nome de equipes, 104 equipes, e dessas 104 equipes, tinha que cada uma levar aqui na quadra dez representantes. Então, demorava muito. Então, pra agilizar, porque logo em seguida tem o jogo do caça, né? E aí, é o horário, o jogo do caça é às 20 horas e 30 minutos, né? É verdade. É verdade. E o mascote do Jocó, o mascote oficial do Jocó, é o nosso querido Leão Baio, viu, Moura? Leão Baio, mascote do Internacional e mascote do Jocó, o Internacional, aliás, que deu pro Jocó também, né? E agora, se confirmando, Pedro Freitas ali, ó, com exclusividade nós pegamos essa, né, Arbimba? Ele vai representar o prefeito. Pra mim, uma surpresa. Bom, poderia ter sido o vice, né? É, mas o vice também não tá aí, né? Ah, não tá, é? Ah, não tá aí. Eu não vi, pelo menos. Não vi. É, a gente só espera que o Jocó deste ano consiga fazer com que a imprensa se mobilize, como não foi no ano passado, né, Moura? É, tomara, né? É. A expectativa... Que o evento tenha realmente êxito. A expectativa do evento é sempre essa, né, de que melhore. Que a imprensa seja toda engajada, né? Exatamente, que melhore, que tenha novidade, ou que ele se mantenha no padrão do ano passado, né? É, o que a gente espera sempre. É, nesse momento, o mestre do cerimonial está fazendo o chamamento das autoridades. Armando Belo Júnior já está lá. Delmar Sabatini Fernandes, que é presidente do Tribunal de Justiça Desportiva. É, também representando o prefeito, o ex-vereador Pedro Freitas. Agora entra o doutor Deori, o Rafael Grau, presidente do Conselho Municipal de Desportos. E assim por diante, nós vamos ter uma infinidade de autoridades que estarão sendo chamados para compor a mesa lá. O público é bem decepcionante, não, poeira. É, agora aqui na cor, dois prefeitos, dois vereadores apenas até agora, hein? Dois vereadores apenas, hein, Armindo? É, quais são eles agora? Agora é o seguinte, né, Armindo? Esse ano, nós temos eleições para deputado federal, estadual, senador e governador. E presidente também. E presidente, é claro, mas o máximo que a gente ia esperar aqui, de repente, os supostos... Todo mundo aqui, né? Aliás, o voto está aqui, né? O voto está aqui. O voto está aqui hoje, né? Por exemplo, só para você ter uma base, a decisão do Campeonato Centenário, semana passada... Sim, estavam todos lá, né? Olha, 50% era política. Meu Deus! A história dos Jogos Comunitários e Lages começa no ano de 1976. Com a realização da Copa Arizona, e no ano seguinte, teve início... É, agora chegou o Márcio Machado, ó... E com essa aí, da nominação... Com a cuia de chimarrão. É, olha só, o Márcio Machado aí com a cuia de chimarrão, ó... E uma sacola nas costas. O que que é isso? Por um evento? Alguém comentar esse tipo de coisa. Ah, olha só aí. O cara vem com uma garrafa de chimarrão e uma bolsa nas costas. Hã? Eu aguento isso aí, ó? É, e ele que, segundo informações, ele é pré-candidato aí, né? Eu... Eu diria mais, hein? Isso aí é uma falta de respeito, ó, né? Afinal de contas, isso aqui é uma cerimônia oficial, ó... E... Não sei, né? Como é que o cara vem com uma mochila nas costas e uma garrafa e uma cuia na mão. É um desrespeito. É um desrespeito. É um desrespeito, ó, faça-me o favor, né? Não vai esperar o quê de um vereador que lançou um projeto pra coibir o uso de bebida alcoólica em lugares abertos, né? É, talvez... Talvez não avisaram ele o tamanho. Como é que é, Napa? Agora... Talvez não avisaram ele, né, do tamanho do evento. É, é. É, não vem não, Napa. Pode ter, sim. O Napa, você chegou a jogar o Gibes, né? Não tem problema. Na verdade, Armindo, eu joguei o JAL, Jogos Amadores de Lages, que depois virou... É... Obrigado, Buera. Depois virou JAL, Jogos Amadores de Lages e agora Jogos Comunitários. Primeiro foi o Gibes, depois o JAL, né? Na verdade, essa história... JAL em 93, 83, né? É, na verdade, essa história começou com a Copa Arizona, certo? Copa Arizona, que era, na verdade, dos bairros, né? O campeonato é diferente dos bairros. Chegou mais um vereador, é. Se tornou o Gibes, aí JAL e depois Jogos. Só pra lembrar, Armindo, em 96, eu fiz, jogando pelo Atlético Centenário, aí, a galera que me desculpe aí, mas eu fiz 33 gols. Eu sou o maior artilheiro do campeonato, numa competição só, ou seja, ninguém mais fez 33 gols. Só o Thiago Capeta, no ano retrasado. Fez 32, eu fiz 33, ninguém ultrapassou essa situação aí. É, mas foi em 94, que, então, o JAL, né? Passou a se chamar Jocol, em 1994. Na época, o coordenador era o Mariano. É. Mariano da loteria, não sei se você lembra dele. Lembro, sim. Então, este ano, completamos 20 anos de Jocol, né? Exatamente. 20 anos de Jocol. Exato. Agora, o som também, eu vou te contar, embala tudo aqui, você não escuta nada, o cerimonial também não ajuda muito, né? Meu Deus do céu, olha só, embala tudo, eu não consigo definir o que é que ele tá falando aí, ó. Não sei se você consegue aí de cima. Não, não consigo, não. Ah, não? Então, faça o meu favor, não. Não consigo, não consigo, não. É o chamado eco aqui dentro do ginásio, né? Questão dele. Armindo, outro detalhe. Mas tá todo o pessoal especializado em som, né? Deve saber o que tá fazendo lá. Armindo, vale lembrar que a Série C do Jocol, que no ano passado teve 64 times, esse ano 57, vale lembrar que a Série C vem aí de 3 a 4 anos, né? Ela não... Sim. Ela surgiu agora de pouco, né? Antes era só a segunda divisão e a primeira divisão, né? É verdade. E na Série C nós teremos o Internacional também, foi confirmado, não é, Né? Confirmadíssimo. Que, aliás, gerou muita polêmica perante a imprensa. A imprensa, a gente bateu, discutiu esse assunto lá no nosso Bate-Bola na Rede, na Imagem TV, toda segunda-feira, quero aproveitar a galera que tá nos acompanhando, toda segunda partida às 21 horas. Armindo. O detalhe é o seguinte, o pessoal tá reclamando, acha que seria meio que desleal essa disputa, que os garotos treinam durante a semana e vão jogar fim de semana, né? E os atletas do Jocó são atletas de final de semana, né? Sim. Vamos ver o que vai acontecer, né? É verdade. Aliás, os jogos, na verdade, começam amanhã já, teremos a primeira rodada da Série A e também da Série B, né? Exatamente. Às 10h15 da manhã, no Vila Marisa tem Cruzeiro Júnior e o Cruzeiro. Às 15h15, também no Vila Marisa, tem São Luís contra Barra Azul. É o primeiro, essa música aí vai ser o primeiro a manajar de se chamar, ó, Sélio, ó. Sélio, Sélio Andrade. Olha aí, ó, Sélio, ó. Sélio, ó. Sélio Muniz de Andrade nasceu em 21 de julho de 1965. Ah. Natural de Trombone Central, formado em técnico de contabilidade e mora no Vila Marisa há 33 anos. E é um cara apaixonado pelo esporte. Desde 2002, é responsável por muitas melhorias na comunidade. E hoje é o presidente do bairro Vila Marisa, Sélio Muniz Andrade, o primeiro homenageado do Jocol 2014. Uma homenagem extremamente justa pelo que ele faz pela comunidade, não só em termos de esporte, mas é um cara que batalha direto de agora. Está de parabéns à comissão organizadora do Jocol em colocar no rol de homenageados a pessoa do Sélio Muniz Andrade. Está lá ele, já está sentado. Agora será chamado o segundo homenageado, Antônio Carlos Costa Xavier, que participou de vários campeonatos citadinos em Lages, representando a equipe do Elie Moritz, nas categorias Infanto, Juvenil e Adulto. Antônio Carlos Costa Xavier é o segundo homenageado nesta noite. Vamos acompanhar a entrada do Antônio Carlos, na quadra do ginásio de esporte de Jônes Vinôs. Os três receberão depois uma placa da hora. Exatamente. É o que está programado. Esse rapaz aí jogou muita bola, né, Armindo? Não, Antônio, né? É o Tony, né? É o Tony, né? É o Tony. O Antônio não sabe, mas o Tony ele sabe. O Antônio, o Antônio, outro detalhe, Armindo. O Célio, você falava bem aí do Célio, o Célio foi o único que desbancou o Vila Combone na geral do Jocon. É verdade. O Vila Combone é sete vezes campeão geral e o Vila Maris é uma vez, é o único, na verdade, que conseguiu esse feito. O Antônio Carlos Costa Xavier, que é o Tony, lembra? Acho que nem o Nato nem o Boeira lembram, porque vocês ainda eram muito pequenos. Mas ele formou uma dupla genial com barriga, viu, Boeira? Se você puder conversar com ele, acho que não vai dar tempo, né? Não, depois sim, né? Ele não é do meu tempo, viu, Armindo? Jogou muita bola, hein? É, disse que jogou. Mas eu joguei um... Nós jogamos um futebolzinho com ele, brincadeira aqui no Cacetiro, tá certo? Um churrasco pra imprensa. E ele mesmo nessa idade tá jogando muito ainda, viu? É, boa, né? Se ele for chamado, nós interrompemos aqui. É só falar com o Tony aqui. Bela homenagem que tu recebe, hein, Tony? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu fiquei muito satisfeito de ver reconhecido. Afinal de contas, eu participei, representei Lages várias vezes, né? E também o glorioso Hélio Moritz. Joguei pelo Moritz praticamente a vida inteira. Então, é bom ver, assim, principalmente também ver o Célio sendo homenageado. O doutor Afrani, que batalhou. É um reconhecimento bonito, né, pras pessoas. Ah, sem dúvida nenhuma. Tá de parabéns o Célio, o Afrani, sem dúvida, eu também estou de parabéns. Ô, Tony, você, o Antônio Armindo me dizia que se formou uma bela dupla no passado de futsal. Você e o seu colega que faziam miseria. O Barriga, né? É o Barriga, né? É o Barriga, sem dúvida. Esse era o cara também, né? Sem dúvida. Não só o Barriga, né, mas o Barriga, o Gilberto, o Boneda, joguei junto. O Paulo Menina, o falecido Quingo, o Vermelho. Quer dizer, nós tínhamos uma equipe. O governador falou que se mitia com vocês também, né? Raimundo, Raimundo. Jogava mesmo ou era só conversa? Jogava muito, muito. O Raimundo era um excelente goleiro, sem dúvida. E também um excelente, um belo caráter, um companheiro, sem dúvida nenhuma, excepcional. Tá programado pra vocês receberem uma homenagem, uma placa, né? Isso certamente vai pra estante da família, da casa e você vai lembrar sempre desse momento importante, né? Com maior orgulho e respeito, sem dúvida nenhuma. Obrigado. Aqui é o Tony. Tá aí o Tony, ó. O Tony foi... Oi? Foi campeão cidadino infantil em 71, 72. Campeão cidadino juvenil em 73, 74. Campeão cidadino adulto em 76, 82, 85 e 86. É, tá aqui o doutor Afrânio, ó. Terceiro homenageado. É, terceiro homenageado é o doutor Afrânio Camargo. Pessoa que praticamente reinventou essa história, né? Foi o idealizador do Gives, viu, Boa? É, é, o organizador. Não, o idealizador. O idealizador, exatamente. Eu não entendi porque o som tá muito alto aqui, mano. Boa tarde, doutor Antônio. Afrânio. Boa tarde. Pra mim é uma grande satisfação, porque eu não esperava essa homenagem, né? Uma vez que se passou tanto tempo, mas mesmo assim a gente tá muito feliz, porque eu plantei aquela pequena semente há muitos anos atrás e nunca imaginava que essa semente de mostarda ia ficar tão grande como hoje está o Jocão. A dimensão que ele tomou é grandiosa, né? Exatamente. Eu não imaginava que chegasse a esse patamar. E certamente ele virou a grande atração das comunidades mais carentes, né, doutor Afrânio? Que não tem condições, né? Perfeitamente. Porque isso aí vem ajudar. Porque o esporte, além de fazer amigos, ele integra a sociedade. Então é muito bom. E Lages precisa disso mesmo. Porque ela está crescendo muito e necessita dessa integração. Senão, daqui a pouco, há uma desagregação, né? E só o esporte agrega. Ainda bem que as pessoas lembram e tiveram a feliz ideia de homenagear o senhor ainda em vida, né? Pra que todo mundo soubesse, principalmente a sua alegria, deve ser muito grande nesse momento. Perfeitamente. Perfeitamente. Alegria minha, da minha família, de todos que estão ao meu redor. Ok. Tá aí o doutor Afrânio, né? Vai ser o próximo aqui, Armando, né? Aqui diz que ele foi o responsável. Exatamente. Pela vinda do Vasco da Gama, reativou a equipe do Internacional e que ele também reativou o atletismo lagiano com competições interestatuais, inclusive com atletas lagianos correndo na São Silvestre, na cidade de São Paulo. Ele idealizou o Gibes e idealizou também a competição denominada Blue Villages, envolvendo o Blue Bellal, Joinville e Lages, competições que não existem mais. Como presidente da Comissão Municipal de Esportes, autorizou a contratação de 11 técnicos para o atletismo, basquete e assim por diante. Diga, Boeira. É, eu vou falar aqui com o Piscinini, né? E é lá da Vila Combone, Vila Combone já levantou várias vezes esse troféu e é sempre a expectativa da Vila Combone, né? É meu bairro e você é a grande pessoa que... Ele é representante da Combone lá, né? Esse esporte certamente tira muito a juventude, essa rapaziada que de repente poderia ter o caminho estortuoso e pratica o esporte, né, Luiz? É isso aí, Edinho. Boa noite a todos. Como você falou, esse ano a gente vai girar em torno de 320 atletas. Já na Rústica passou de 100 atletas, então acho que vai aumentar ainda. Até 16 anos nós temos o Jocol e tem o Jocolzinho que iremos entrar com duas equipes também esse ano, porque eu acho que tem que iniciar com a criançada, com a molecada, já mostrando o caminho certo para eles. Também não deixo de lado meus velhinhos, os veteranos, estamos com duas, três equipes no futsal e no futebol suíço do velhinho. E logicamente daí o time normal, né? Um na Série C, outro na Série B, que reúne toda a gurizada aí, a juventude e alguns veteranos no meio. Para que você fosse o incentivador disso, eu vou revelar aqui para as pessoas que não sabem, Luiz, o porquê disso, porque você tem aqui a Dilma, né, sua esposa, que ela que aguenta a barra também, né? É isso aí, inclusive no programa de televisão eu falei, a base é dentro da tua casa. Começa lá. A minha esposa me ajuda muito, meus dois meninos gostam do esporte, praticam esporte, o Lucas com 20, o Matheus com 18 e a Dilma está aí comigo há mais de 20 anos, aguentando o Rojão. Você sabe, é muito uniforme para lavar, é correria, de vez em quando ela fica meio chateada porque tem os compromissos dela, eu chego atrasado, mas a base é lá dentro da família, que se a esposa não estiver junto com você, não acontece, as coisas não vêm por acaso não, velho. Beleza então, e aí Dilma, parabéns para você porque você certamente dá o suporte que o Luiz precisa e as equipes, né, não é fácil, não é todo mundo, toda a esposa que acompanha nesse sentido, às vezes no final de semana ela quer sair, ela quer passear e você vai junto, às vezes até para os jogos, gritar, incentivar esses meninos aí. Parabéns. É, eu primeiro é o esporte, depois o passeio, depois o resto vem com consequências para visitar alguém da família, mas primeiro a família minha que é o Luiz, os meninos e o resto dos nossos atletas que são mais de 200 pessoas, esses são a minha família mesmo. A expectativa pode ser campeão de novo ou não? Sinceramente, eu não queria esse ano, porque está perdendo um pouquinho da graça, eu gosto daquela coisa assim, pega ou não pega e não, acabou isso já. Tá certo, parabéns de qualquer forma aí. Oi. Bom, a pergunta é o seguinte, agora nós vamos ter a entrega das placas e o Armando Melo Júnior entrega a placa para o Célio Moliz Andrade, aliás, não, para aí. O doutor Afrânio. Quem está, a doutora Afrânio. Doutora Afrânio. Então, mudaram aqui. Então, o doutor Afrânio recebe a placa das mãos do superintendente Armando Melo Júnior. Ele já entregou, na verdade, primeiro, foi para o Célio Marisa, depois o Tony e depois o doutor Afrânio, na verdade, já entregou todas as homenagens. O Célio recebeu a placa das mãos do doutor Deuri, né? Exatamente. Olá, eu vou pedir para o Armando aqui, né? Dá uma olhadinha aqui na placa dele aqui, para nós fazer o registro aqui do Célio, né? Célio, se quiser, posso ler aqui, Célio, né? Vê que aquela placa está falando aqui, no esporte existem campeões, existem heróis, campeões que vencem porque são bons com o que fazem e tiram proveito das participações. Os heróis vencem quando a espera. É bonito essa homenagem, né, Célio? Bonito, muito bonito, gostei muito. É, vai guardar lá na estante com toda carina. Vai para a galeria. Tá certo, aí o Célio, ó. Ô, Armando, oi. Outro detalhe, eu conversei com a assessora do prefeito, Eliseu Matos, a Karteck. Na verdade é o seguinte, ele está em Florianópolis e a grande parte da imprensa, da mídia, sabe que a esposa dele está com problema de saúde, né? Olha o Gabriel aí, ó. Tá certo? O Gabriel veio, ó. É o Gabriel. Meio atrasado, mas veio, né? Está faltando ainda uma autoridade lá. Tem uma cadeira vazia lá, bora. Vamos ver qual foi, quem faltou, né? Quem faltou. Tem uma cadeira vazia lá. Daqui a pouco vai entrar o Leão Baio na quadra aí, viu, bora? Vai agitar a galera, o mascote oficial do Jocó. É, mas não, é o Tuca, né? É o outro Leão Baio. Ah, não é? Não deu muito certo, hein, amigo? Ah, esse é o Leão Baio, mas não é aquele do Internacional, é outro Leão Baio? Não, a fantasia é a mesma, mas não é. Eu acho que o Tuca não pôde estar aí, não sei. Mas não é o Tuca. Será que não? Não, não é, eu já vi. Ah, você já viu, é? Já, já vi, não é o Tuca, não. Ó. Mas ele é animado também, né? Hã? Ele também é animado, né? Ah, mas ele é, não sei, está meio esquisito. E aqui no protocolo não tem, não tem o nome dele aí, né? O personagem está ali, ó. Leão Baio, que é o mascote oficial do Jocó 2014. Agora faz pose para as fotografias. É muito pequeno o público no ginásio Jones Vinos. Depois do encerramento aqui da solidariedade abertura do Jocó, nós teremos o jogo de futsal entre Clube de Cacetira e Floripa. Beleza? Agora sim seriam chamados os representantes. Lembrando que o caça, viu, Armindo? Oi. Lembrando que na primeira rodada do campeonato perdeu para Jaraguá por 5 a 2, né? Isso. 95 pessoas estarão entrando em quadra daqui a pouquinho, né? Cada uma delas é que representa uma equipe. Olha lá a imagem lá, Miller. Olha a do Leão Baio com as crianças, ó. Tua direita, tua esquerda aí, ó. Olha aí, a criançada gosta do Leão Baio, né? Ah, sim. Sabe quem é o Leão Baio aí, ó? É o Tuca. Não, não, esse não é o Tuca, não. Não é o Tuca, é o... Esse é o Bagué. Bagué, quem é, né? Ah, é o Bagué. 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 O Tuca é do Internacional, né? Esse é o Leão Baio do Jocó. O vestimento é a mesma, né? É, não, o estilo é mesmo. Mas o Leão Baio do Jocó é o Bagué e o Leão Baio do Internacional é o Tuca. É o Tuca. É o Tuca. Só que a vestimenta é a mesma, né? Eu tinha esquecido que é Bagué. Bagué. Pessoal, agora sim, vai entrar um por um, né? A primeira... Primeiro o Aliciriano Nunes do Santos Júnior. Primeiro o São Francisco. Isso. Aí. Primeiro o São Francisco. São Francisco. E aí vem o CBV Colorado, Vila Combone. É o menino do Tadeu lá. É. É o filho do Tadeu que vem aí. Isso. Depois da CBV Colorado. Aí. São Francisco. São Francisco. Depois é a Vila Combone, né? A vida tradicional azul e branca. Não, depois o Colorado. A CBV Colorado. Ah, mas tá ali, ó. Vila Combone. Vila Combone. Então já furaram aqui, ó. Ah, a CBV Colorado, ó. É, não sei, mas é a Vila Combone. Né, Naco? Tá ali a Vila Combone, ó. É a Vila Combone. É a Vila Combone. Mas o mestre de cerimônia chamou, então, a CBV Colorado. É que é o seguinte, Armindo. Só não tá aí, né? É Expressinho, Vila Combone. E depois AD, Vila Combone em seguida. Isso, ó. É os dois. Não, são três Vila Combone, né? AD, Vila Combone. Expressinho, Vila Combone. E a Vila Combone. São três Vila Combone, né? Mas o do Piscinino é só dois, né? O outro não é do Piscinino. Mas ele representa os três aqui, né? No protocolo, pelo menos, lá. Ele representa os três. Agora é por isso que ele leva tudo também, né? Tem 60 times, né, Armindo? Então, quem entrou aí, então, agora... Os três primeiros aqui são tudo Vila Combone, ó. É o Grêmio Estudantil Recreativo e o Vila Combone. Você viu lá que entrou o... A CBV Colorado, lá, com esse senhor lá, ó. Depois, Vila Combone com o Luiz Antônio. Agora é o Milan, né? Milan. Agora é o Milan do Adilson, né? Milan A e Milan Júnior. É. A CBV também, do Pacheco, o piado Pacheco aí. É. Esse é o Ajax do Socor, viu, Armindo? Lá, o Ajax do Socor, ó. Tá aí o Socor, ó. Ó o Socor. O Rio do Todo. É, o Rio do Todo. É, conhecido como Jocó. Ele é presidente do bairro Santa Helena, hein? Exato. E agora vem o Ajax Júnior, que é do Eloir, né? Eloir. É o americano. É irmão do... O americano do Socor, né? É, o americano que esse ano só vai disputar. Agora é o americano aqui, ó. Só lembrando que o americano vai disputar esse ano só duas modalidades, né? O futebol 7, o futebol 7, 40 e o futsal. Não a pena o americano, um time tradicional do Jocó, hein? É verdade. Aí virou só no futebol 7 e... Futsal. E no futsal, né? O ano passado eu tive a oportunidade de jogar na Série C do Jocó pelo americano. Ficamos em quinto de 64 times. Entrando a portuguesa agora com o César Luiz da Silva. O vice-campeão da primeira divisão no passado, Armindo, a associação São Luiz Pirâmide, né? É. Com o Luiz Carlos da Silva Goulart, né? Isso, é. Isso aí é o ex-motorista do vereador Pacheco. É, já sentou lá, lembro, lembro-se. Pelas minhas contas aqui... Barra azul. ...95 pessoas, viu, na... Associação São Luiz... Se não errei as contas. É. Depois, depois... Aí é o Pré-Rogério, ó. Associação Pré-Rogério. A Laura Polinari. A Associação Pré-Rogério Sênior agora aí, ó. Com Mário Viana. Ó, independente lá, Serrano, que é o pai do Vantuir Rec. Isso. Nosso colega aí da Rádio Clube. Aí, ó, o pai do Vantuir, ó. Incentivador do esporte também. Isso. Foi legal esse negócio aí, Nonaco, de colocar apenas uma pessoa representando cada equipe, né? Do que um monte de gente, né? É, exatamente. Olha, Armindo, eu confesso a você que eu gostei da ideia. Tá bonita a coisa, tá diferente. E o pessoal vai ficar sentadinho ainda na corte. Exatamente, beleza, né? Tá dinâmico, tá mais dinâmico, né? E depois, então, depois que todos entrarem, nós vamos ter aqui, ó, a previação da classificação Geralda Rústica. E a Ariane Duarte cantando a música Amigos Pela Fé. E aí vai. Olha aí, ó, o pessoal do Atlético, com patrocínio da Madeireira Fontana aí, Armindo, ó. Fui campeão nesse time aí, viu, Boeira? Madeireira Fontana lá do Neve, patrocinando aí esta equipe maravilhosa. Lembrando que nós temos o nosso parceiro aí, a Via Lages. A gente autorizado o GVT para você, que informa que já está realizando pré-cadastro, viu, Armindo? Para planos de telefonia, internet e TV. Interessados devem comparecer aos nossos escritórios na rua Zeca Neves, número 398, na sala 21. Ou pelo telefone da GVT para você, 8415 1171. Vamos dar um abraço também lá para o pessoal do Centro Automotivo Irmãos Neto, né? Que além de inspeção eletrônica, carburadores, inspeção elétrica e freios, agora também tem balanceamento e geometria, além de serviço de guincho, 24 horas. Centro Automotivo de Irmãos Neto. Depois vamos ver qual é dos dois que consegue descobrir quem foi que faltou lá, o Naco e Boeira. Aonde? Das autoridades convidadas para... Da autoridade convidada até agora faltou. Faltou dois, faltaram dois. Faltou o prefeito e o governador. Mas tem mais cadeiras... Os senhores vereadores estão ali, ó. Está ali o Gerson. Tem muitas cadeiras vazias lá. É, está o Gerson, está o... O Armindo. Oi. Oi. Na verdade, Armindo, quem faltou foi o vice-prefeito e o Tony, acabei de conversar aqui. Tony, é, bem lembrado, bem lembrado. Vice-prefeito. O Tony também, né? Também não veio. Você está na Imagem TV. Logo na sequência teremos o... Futsal, campeonato catarinense da divisão especial. O Caça estreando em casa contra a Floripa. Caça que, no sábado passado, estreou no campeonato, perdendo lá em Jaraguá 5 a 2. E hoje estreia aqui no Júlio Esminoso contra a Floripa Futsal. E portões abertos, não, Naco? Portões abertos. Como é que vai cobrar ingressos, não? Não, na verdade, portões abertos e está correto. Porque, Armindo, o detalhe é o seguinte, né? Ia dar uma confusão danada, né? Digamos que fosse cobrar ingressos às oito e... Logo após o encerramento da cerimônia. Como é que ia fazer? Ia tocar o pessoal do ginásio? Como é que ia fazer, né? Não tem jeito, né? É, não tem jeito. Não tem jeito. É, se esse público que está aqui agora permanecer para o jogo do Caça, teremos uma plateia interessante, hein? 80% você pode anotar e vai ficar assim, Armindo. Mas só que assim, o detalhe é o seguinte, como o público tem... O time do Cristal aí, né? É, lá do Betão, né? O detalhe é o seguinte, o público do Caça tem uns que aqui não estão. Eu conheço vários e vários torcedores do Caça que não estão. Então o público do Jocó é uma situação e do Caça é outra. A expectativa é, na verdade, que aumente até o público, de repente, né? É, mesmo porque hoje lá no Cacetiro... Ou diminua, né, Naco? Porque esse pessoal que está aqui pode sair. Eu conversei com muita gente lá e disse que bom assistir o jogo do Caça porque não é amistoso, né? Eu vejo muita criança aqui que pai e a mãe, na hora certa, vão lá, vão embora. E tem também o Sub-15 que está sendo realizado lá no Caça, né? Exatamente, é. Exatamente, o Borba Gato, né? Exatamente. Tá aí o Internacional, o Esporte Clube Internacional. Tá aí o representante Internacional, tá entrando aí esse de vermelho ali. Quem é o cidadão daqui, não consigo... É o Edson. Eu conheço ele, é o Edson. Eu só não sei o que ele é no Internacional. É o Edson que entrou ali, ó. Internacional que vai jogar a terceira divisão. O Naco vai lá, o Naco vai lá. Vai lá, vamos falar com o homem lá. O som aqui do ginásio também está muito estridente. Por isso, talvez, essa dificuldade do nosso áudio aqui. Pois não. O Edson, ele é da... O Edson, né? Como eu já disse aqui, o Boeira. É. Ele, na verdade, ele faz parte do futsal feminino. Daí, como provavelmente... Tá, ele é o futsal. Faltou, né? Faltou gente aí, provavelmente, né? Vem representar o futebol, né? Bom, só vamos... Vamos complementar a informação. Amanhã, a primeira rodada, a primeira rodada, a Série A. No Vila Marisa, 10 e 15, Cruzeiro, Júnior de Cruzeiro, Futebol Clube. 15 e 15, São Luís e Barra Azul. No campo do Beira Raia, 10 e 15, Cerro e Botafogo. 15 e 15, La Corunha e Freire Rogério. No campo do Amador, 10 e 15, Dom Daniel e Atlético. As 15 e 15, Benfica e Ipiranga. No campo do Nadir, 10 e 15, Ajax Júnior e São Luís Anolulu. E as 15 e 15, São Lourenço e Ajax Morfos. E no campo do Santa Catarina, dois jogos. Às 10 e 15, Nacional Júnior e Milan. E depois, Feriá contra o Viné. Deixa eu fazer menção aqui ao Figueirinha. Jogos da Série A. Armendo. Oi. Viu, Armendo? Vale. Deixa eu fazer menção aqui ao Edson Tadeu, lá do Figueirinha. Quem entrou aqui com a bela, Camilo. Figueirinha é um time tradicionalíssimo, né, Antônio Hermano? Pô, era o meu time do Jocol, né? É. Muito tradicional. Era o meu time do Jocol, inclusive, tem o fardamento do Figueirinha em casa, aguardado com muito carinho, viu? É. É o Figueirinha. Ô, Naco, o Figueirinha sumiu do Jocol. Naco, o que houve com o Figueirinha, hein? Ô, o Naco sabe. Na verdade, Armendo, o Figueirinha, há uns dois anos, três anos atrás, teve um problema na fala... Não sei se você se recorda. Lembro, lembro. Assassinato de um atleta, acabou matando... Bom, não precisa entrar em detalhes. Houve um problema de um crime lá, no bairro. No passo fundo. Isso, no passo fundo, envolvendo, inclusive, atletas, parentes, enfim. E desde aquela época, a coisa não se aprovou mais. O Figueirinha hoje está mais pensando em sênior da Liga Serrana de Futebol, onde ele participa, e participa bem. E o Jocol, infelizmente, o que aconteceu? Os atletas do Figueirinha, um foi para um time, outro foi para o outro. É lamentável, mas já foi campeão, inclusive, da primeira divisão, né? Ah, sim, sem dúvida. Figueirinha é uma equipe tradicional do Jocol, a gente sente muita falta do Figueirinha, né? E era o meu time do Jocol, meu time preferido do Jocol. Eu lembro, eu lembro. Você torcia muito, Figueirinha, eu lembro. É, torcia, gostava de treme de jogos do Figueirinha. Mas, infelizmente, aconteceu esse fato, né? Não vamos aqui, não cabe a nós julgar, mas, infelizmente, aconteceu. E o time, praticamente, se acabou no Jocol. Mas, no amador sênior da Liga Serrana, ele continua firme. Eu fico trocando essas ideias com o Naco, com relação ao Jocol, porque dentro do rádio não existe ninguém, né? Ninguém que conheça mais o Jocol do que o Naco. Então, o Naco, hoje, não tem pra ninguém, né? Olha, você tá completo e razão, Armindo. O Naco viveu o Jocol, né? Ele vive ainda, né? É, ele viveu e vive o Jocol. O ano passado, por exemplo, foi artilheiro da... Foi vice-artilheiro da terceira divisão com 12 gols pelo americano. Com essa idade toda, hein? É, né? E esse dia, você vai jogar onde, Naco? Vai jogar na equipe do São Luís ou no Nulu. São Luís ou no Nulu? É. E outro detalhe, hein? Ah, vai jogar, então, na Série A, é? Série A e outro detalhe, hein? Confirmado pelo treinador como titular da equipe. Boa, Armindo. Foi. Deixa eu falar com o Tadeu aqui, do Figueirinha. O Armindo disse, quando você entrou lá, que o Figueirinha é um time tradicional, Tadeu. E o Antônio Armindo disse que já foi e é torcedor do Figueirinha. Gosta muito do Figueirinha e mandou te dar um abraço, né? Com certeza, o Armindo sempre foi nosso torcedor, né? A gente até apresentou ele com um uniforme nosso. E é um prazer também estar falando com ele também, né? E que, se Deus quiser, este ano a gente vai fazer um campeonato muito bom. A gente arrumou um jogador muito bom. E este ano, com certeza, a gente vai subir. A gente deu uma decaída, mas com certeza a gente vai subir este ano, que é o nosso objetivo. Um abraço para o Antônio Armindo aí. Beleza. E a camisa aqui, Armindo, ela está muito bonita. Ela está no preto e num verde... Exatamente. Num verde mais fluorescente, né? É, com certeza. O outro nosso uniforme ainda é mais bonito ainda. Beleza, então. Boa sorte, Tadeu. Meu grande amigo, Tadeu. Aquele que eu tenho, o uniforme do Figueirinha guardado em casa, é muito bonito. O Figueirinha, então, este ano disputa a Série C e o Naco. É isso, né? Confirma na boeira. Série C ou Figueirinha, né? Olha, eu não... Ele falou em subir. Eu não tenho certeza, porque eu não vi os documentos aí, Armindo. Ah, sim. Porque eu não tenho aqui... O Naco sabe da informação. Quando é que começa a Série C, hein, Naco? A Série C, o sorteio... Na verdade, o sorteio não, né? A segunda-feira já sai a tabela. A Série C. E no próximo final de semana a bola rola também, Armindo. Ok. Na Série C, então, nós teremos o Figueirinha. É isso? Exatamente, Figueirinha. Vai voltar na Série C. Voltar na Série C. O que é uma pena, né? Porque era pra estar na Série A, né? Mas vai subir, né? É, se se unirem, como acabou de declarar aí o presidente do time, eu não tenho dúvida. Tem bons jogadores ali, né, Armindo? É verdade. O Carlinhos, por exemplo, foi vice-campeão do Amador. É. Camisa 10 do América. São jogadores de qualidade sem acessão. Pois não, Bura. Eu acho que todos já entraram, né? Ainda faltam alguns, né? Tem bastante ainda, Armindo. Tem mais de 100 times aí, Armindo. Não, são 95, né? 95, desculpe. 104 foi ano passado, né? Ah. Aliás, o seguinte, Armindo, se você me permite. Diga. Por que a queda de 104? Pra, pra, pra... Porque esse ano o que aconteceu foi o seguinte. É... Várias equipes fizeram uma fusão. Pra você... Se você der uma olhada aí, você vai ver. Três times, um só, né? Ah. É... Exemplo... Do... Exemplo do Dinesse da primeira divisão, se juntou com o Ferrari da terceira divisão esse ano, né? Exato, é. Aí reduziu por causa disso, né? Agora vem aí os cadeirantes ali, ó. Cadeirantes, o que é que é ali, Naco, hein? É, na verdade é a galera dos Parajasque, né? Parajasque, é. É, Parajasque. Ah, tá. Vamos torcer pra que esse ano tenha o Parajocol. Não sei se alguém tem informação, né? O ano passado... O Parajocol também é uma competição boa. Olha aí, ó. Que coisa, hein? Aliás, esses atletas aí têm representado muito bem Lages nos Jogos Abertos, né, Armindo? Medalha, sempre trazendo medalha, né? É, só que, só que, pelo protocolo, nós teríamos agora, viu, Naco, Boeira e Amigos da Imagem TV, a entrega da premiação da Rústica. Então já tivemos aqui uma alteração do protocolo oficial, né? E nós teremos já já também a execução do Hino Nacional. E assim por diante. Tem o Caio como destaque, né? Exatamente. Caio que é campeão brasileiro, campeão Lager. É o último cadeirante ali, ó. É o último aqui, ó, Armindo. O homem forte ali, o Caio. Cadeira de roda, o cadeirante ali. O homem é forte também, né? É forte, forte. Foi campeão aí de tudo, né, Naco? Olha o presidente da Câmara também chegando agora. Ah, Newton Freitas. Olha o estado do... Olha só o outro aí, rapaz. Vem da praia agora, né? Vem. Acho que ele vai jogar bola. Aqui, ó, Newton Freitas. Tudo bem, Newton? Tudo bem? Olhando pra lá, pra Imagem TV. Olha aí com o presidente aí. Tudo bem. Cheguei atrasado porque nós tivemos uma votação de caça. Chegamos atrasados. O esporte sabe que a gente gosta. A gente admira. Joga ainda. Muito mal, mas tá jogando. Deixar o presidente chegar lá na mesa de convidados. Tá explicado, né? Tá explicado. Sim, mas aquele cidadão de camisa vermelha em vergonha... É o David Mouro. Ele tava na praia agora mesmo. É, vereador também, é. É, desde calção de tênis, numa cerimônia oficial. Eu não gosto desse tipo de coisa, viu, Milton? Tava na praia, né? Ah, eu não gosto. O Márcio entrou ali, eu até critiquei ele... É que, na verdade, o que parece... Que eu acho que não é certo, e a minha opinião, e acabou. Não, o que parece é o seguinte. A devida importância que é o Jocol, que envolve em torno de 10 mil atletas em todas as modalidades, e mais de 20 mil pessoas no contexto geral, né, dá impressão pra essas pessoas, né, dessas autoridades nossas, no caso do David, por exemplo, agora, e do próprio Márcio, que a competição não vale isso tudo. Vale sim, senhor, viu, gente? É a maior competição do gênero no Brasil. Isso a gente pesquisou, tá? É uma pena que os dois vereadores não deram a menor importância pra este evento aqui, né? Aqui é um evento oficial. No caso do Márcio, até dá um desconto. Tirando a cuia fora, veio de terno, veio devidamente vestido, trajado, por ocasião. Mas no caso do David aí, agora, ainda colocaram ele no banco da frente, né? Aí extrapolou, né? Não, mas o Márcio ainda tá com uma cuia de chimarrão e uma garrafa, com uma mochila nas costas. Não sei se ele vai acampar aqui, vai fazer um piquenique, o que é que ele vai fazer aí? Mas nesse caso, Armindo, pelo menos ele tá com uma roupa decente, né? É, mas me parece que ele vai fazer um piquenique aí depois. E o David vai pra praia, né? Agora o presidente, em compensação, presidente da Câmara, matou a pau, né? É, até vou lá. Bem vestido, né? Vai lá, Albuera, porque o senhor vai perguntar pra ele se isso é trágico de se apresentar num evento oficial, hein? O cara vem de bermuda, de calção, sei lá o que diabo é aquilo. Pô, aí não, né? Com todo o respeito. Mas nós estamos aqui numa cerimônia oficial. O cara vem de bermuda, um vereador, um cara representante da comunidade. Vereador da nossa cidade, tá aqui também o vereador Gerson, o vereador David. O pessoal tá falando lá, se você vai fazer um piquenique com essa mochila e essa cuia de chimarrão aí, Marcelo. É importante, né? O esporte aí e a bebida saudável é interessante. A minha bebida mais, a bebida favorita é o chimarrão de pôr da água. Como eu não bebo bebida alcoólica, então pra mim é uma delícia. É o costume do serrano, né? Até de receber os amigos. Mas aqui é uma cerimônia oficial, né, vereador? É, mas é uma cerimônia oficial, mas aí tem o povo. O povo quer tomar o chimarrão, trocar uma ideia, entendeu? Isso é muito importante, o congraçamento, né? Porque aqui é um lugar de amigos, né? O esporte é um lugar de amigos. Então você tem que trazer o chimarrão, tomar o chimarrão, conversar com as pessoas, sabe? Pra que a gente possa se aproximar mais. Eu creio nisso e defendo isso aonde for. Se eu tô na praia, eu tô tomando chimarrão. Se eu tô em qualquer lugar, eu tô tomando chimarrão. Então tá bom, Iná. O senhor é uma autoridade aqui. Ah, ele tá de brincadeira, hein? Beleza. Oi? Tá de brincadeira, hein? Hã? Ele tá de brincadeira. Aqui não é praia, aqui não é calçadão. É, não. Aqui não é praia, não é nada disso que ele falou. O cidadão, o cidadão que vem aqui pra assistir, o espectador, tudo bem, que vem de Bermuda. Agora o cara é vereador, agora é o representante da comunidade, né? O representante da equipe, a Bíblia Tomu, o ministro do Colombo, 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 o ministro do Colombo. Você não quis entrevistar o outro vereador lá, Boira? Oi? Não quis entrevistar o outro lá também, ó? Aqui tem os troféus, olha, meu irmão, ó. E aqui no troféu, eu tava dando uma olhada aqui com destaque. É que tem o estádio Vidal Ramos Júnior aqui, na foto. E tem o Leão aqui, né, representando também o Internacional, que joga no Vidal Ramos, né? É bonito esse troféu aqui. Muito bonito. A cor também em vermelho, detalhe, né? Tá certo? Eu acho que agora está acontecendo a premiação, acho que da Rústica, não é isso, Boira? Premiação... Aqui diz, pelo protocolo, aqui é a premiação da classificação Geral da Rústica, 2014, é isso? Com o Ariane Duarte cantando a música Amigos pela Fé, é isso sim, ó? É, ele está recebendo o troféu, o troféu referente ao título de campeão geral da Rústica, 2014, masculino e feminino. É, já começou bem o homem, né? Sete títulos, vai pro oitavo. Já ganhando tudo. É, o piscinine, né? O homem ganhou tudo, né? É. E na sequência teremos a execução do hino nacional. Estou aqui do lado do David, aqui o Bueira já conversou com o Marcio Machado aqui, não é fácil. Você vai aí, eu... Eu vou perguntar, você me pergunta pra ele aí, pode pipocar, né? Já está de brincadeira, hein? Com todo o respeito, hein? Vereador David, rapidinho aqui para a imagem... É, bem mesmo, né? Tá certo. Bem mesmo. Vereador David, falando ao vivo pela Imagem TV para todo mundo aí, David. É, bonita cerimônia até aqui, né? Muito bonito, muito importante, participação de toda a comunidade. Isso aí vem incentivar aí o esporte. E a gente não poderia ser diferente, estarmos aqui prestigiando, dando maior apoio. Um evento de grande categoria, tá de parabéns aí, toda a organização. Pessoal me perguntou ali, ó, a galera ali perguntando se o vereador estava no litoral aí, de permuta e tal, como é que é assim? Com o frio que está lá fora, como é? Na verdade, a gente veio a caráter, né? Já que se trata de esporte, hoje a gente tinha que mudar um pouco aquele traje e vir a caráter para condizer com a realidade do que estamos vivendo no momento. Eterno só, só, só nas sessões da Câmara. Mas é uma cerimônia oficial isso aí, Naco, fala pra ele, né? É o povão aqui. Aqui, tá aí, ó, o vereador David, obrigado. E o outro vereador é o Gerson, ainda na tua frente, não é, Naco? Deixa eu falar com o Gabriel aqui, ó. Aqui o secretário Gabriel. Enquanto rola ali essa premiação, vamos ouvir um pouquinho aqui os nossos amigos. E o Gabriel também prestigiando, você é um também esportista, né, Gabriel? É isso aí, Boeira. Nós estamos aqui hoje prestigiando esse importante evento, que é já tradicional na nossa cidade. São 106 equipes e é sempre bom estar presente aqui, vendo o esporte na nossa cidade, o esporte na nossa região. Cada vez se construindo mais, se tornando mais forte. Ontem, né, foi assinado um convênio importantíssimo para o caça, né? Um repasse muito bom aí. Exatamente. Hoje nós assinamos um convênio de esporte de 280 mil reais para o caça, para auxiliar o nosso time que hoje está disputando sete competições no Brasil, levando o nome de lajes, representando a nossa região. E tem hoje um time de primeira que vem ganhando vários campeonatos, então tem o apoio total do governo do estado. Vai ter alguma solimônia aqui representando esse ato depois que vai iniciar o jogo do caça aí, secretário? Nós já fizemos o ato ontem, agora vamos deixar que o caça entra em campo, por causa que hoje eles são os atores principais. Ok, obrigado aqui o secretário Gabriel. Vamos ao hino nacional. Vamos. Sou um mecânico. Tá certo. Eu ia perguntar aqui, Boeira, mas ao hino aí. Eu ia perguntar aqui, Boeira, mas ao hino nacional. Boeira, mas ao hino nacional. Seu perdão e sem bondade, conseguimos o que está com o braço forte. Entre os seres, só em verdade, desafio o nosso bem, com a própria morte. Com a minha mão, com o sol e com o prazo, entre os seres, só em verdade, desafio o nosso bem, com a própria morte. Seu perdão e sem bondade, conseguimos o que está com o braço forte. Divide pela próxima unidade, revela sua vitória, que o mundo me estira, se agradeça a minha irmã. Enquanto as vidas, o Brasil, o Pabllo é marido, o que os seres, só em verdade, a minha irmã é Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o 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 Brasil. O Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil. O deputado federal, ó, chegando aí, ó, deputado Edinho Bessa, ele é deputado federal pelo município de Joinvilha, né, a região de Joinvilha, né, e agora o hino do município, ó. Hino do município, antes do acendimento da Pira Olímpica, que será feita pelo Marquinho Schmidt, né, Marcos Vinícius Schmidt. Essa é a música, é o hino de Santa Catarina, viu, Moura? Hino de Santa Catarina. 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 a emoção do Marquinhos Schmidt chorando as lágrimas na entrevista que momento bonito a gente percebe a emoção do Marquinhos desportista do nosso município sempre se destacou vem se destacando, participando e nada mais justo que ele fazer essa volta olímpica e aceder a chama desse campeonato desse torneio municipal dos Jogos Comunitários de Lages a participação da Secretaria do Meio Ambiente no Jogol 2014 a Secretaria do Meio Ambiente ela deu participação na parte de manutenção dos campos, da limpeza da iluminação a gente tem sido parceiro com o Armando, ele tem uma estrutura não muito grande pra fazer isso e são muitos campos e exigem uma demanda então a gente faz um cronograma junto com o Armando, é sempre parceiro de todas as secretarias, mas nesse momento especial que tem que ser destacado agora perto do Jogol, Secretaria do Meio Ambiente é parceiro na parte dos serviços públicos também no gramado o nosso engenheiro agrônomo está assinado pra secretaria pra fazer um trabalho é o municipal, né? o nosso estádio municipal o Ivo Silveira o Vidal Ramos Júnior e ele tem está fazendo um trabalho técnico de nosso engenheiro agrônomo no Meio Ambiente então está participando e também é vindo aqui apreciar esse momento e fazer parte de mais esse grande torneio dos Jogos Comunitários de Lares Beleza, então vamos ao juramento o Naco pode acompanhar lá o juramento do atleta que será feito será feito pela Regina Marcela Fávero que fará o juramento do atleta neste momento pode acompanhar lá o juramento do atleta ou não? estou descendo lá Armin, estou descendo lá Beleza, então pela Regina aliás, desculpem é Régia Régia Marcela Fávero olha, uma grande atleta fará o juramento o atleta e a música tocada por Ariane Duarte violão conquistando o impossível vamos acompanhar com o Marco o juramento do atleta estamos chegando aqui já vamos lá pela Marcela Fávero que é natural do Ceará e ela é ligada ao handebol handebol, voleibol voleibol que pratica até hoje o voleibol só para quem não sabe a Régia é atleta do Jocol e um dos maiores atletas do hoje já está aposentada é claro do vôlei vamos acompanhar vamos lá em pé vamos lá estendam sua mão direita para que possamos então proferir o juramento do atleta juro participar dos Jogos Comunitários de Lages 2014 consciente que deverei fazer com respeito dignidade lealdade espírito esportivo respeitando meus adversários meus colegas de equipe e a organização do evento repitam comigo eu juro e que voz bonita hein Naco é vai lá nela que voz bonita deixa eu conversar com a Régia eu conheço bem ela é coordenadora se você me permite ela é coordenadora do Diário Catarinense tem que apressar vai ter que correr que voz linda ela é atleta é brincadeira olhando para a câmera fazendo favor a Régia falando para a imagem TV agora para o mundo todo o pessoal é longe que voz linda e aí Régia é emoção né Régia falar para essa galera você que é atleta também do Jocol enfim vôlei né então é muito gratificante sim porque é uma paixão que eu tenho e ser lembrada como a atleta responsável pelo juramento foi me deixou bem emocionada sim e participar dos jogos comunitários de Lages já está no calendário todos os anos a gente se programa é muito bacana e tem um significado bem legal porque as minhas filhas acompanham e eu quero que elas também sejam atletas obrigado olha lembrando que ela é gerente comercial do Diário Catarinense aqui mais aí agora teremos o discurso do Armando Belo Júnior superintendente da Fundação Municipal de Esportes exatamente e depois a distribuição dos kits serão entregues no decorrer do Jocol bastante importante aliás apenas lembrando que os kits 2014 serão entregues no decorrer da competição beleza tá bom e logo na sequência o jogo do Cacetiro né clube de Cacetiro contra Floripa Futsalp do campeonato catarinense da divisão especial jogaço né é e antes e no intervalo do jogo entre o Cacetiro e Florianópolis haverá sorteio de brindes aqui no Jules Vinos 47704 é o meu número viu opa quem sabe eu ganhe um carro zero quilômetro em Boeira vai ganhar agora o Armando agora sim o discurso do Armando Belo Júnior aplaudido aí o Armando pessoal gosta dele vamos ouvir o Armandinho vamos ouvir o Armando vamos ouvir vamos ver o secretário vamos ver o que ele vai falar boa noite boa noite a todas e a todas boa noite ao Domar Sabatini ao doutor Neuri presidente do Tribunal de Justiça Desportiva e ao doutor Neuri que é o que é o nosso presidente do Conselho Municipal de Desporto ao vereador Gerson ao Marcio Machado Pedro Freitas representando o prefeito ao vereador Thiago ao vereador Eloy Bassin ao tenente da Polícia Militar do Fonseca ao Capela do Caça ao vereador Chagas ao vereador Moro ao deputado federal Dinho Benz obrigado pela presença ao vereador Anilto Freitas o presidente da Câmara ao Gabriel secretário da SDR e a garota Jocol a Caroline e também quero saudar também os presidentes de clubes muito obrigado da presença temos uma missão que começa hoje o Jocol e vamos até dezembro então é uma competição longa também quero cumprimentar os atletas que estão presente e as torcidas das equipes que estão aqui e a nossa comunidade os presidentes de bairros também quero fazer um relato rápido do Jocol até mais ou menos que as pessoas que fazem parte da mesa e aos diretores aos dirigentes que estão aqui presentes só para ter uma ideia hoje nós já temos quase 5 mil atletas inscritos hoje para o Jocol o vereador Gerson e equipes nós temos já são 99 equipes futebol de campo e 107 por equipe jogos de final de semana amanhã já nós já vamos iniciar o futebol de campo para outra semana a gente vai ter 47 jogos por final de semana isso dá em torno de 10 campos então envolve envolve uma luta muito grande dos presidentes de clubes que se prepararam aí há muito tempo desde o começo do ano já fizeram o encerramento ano passado e já começaram esse ano na batalha desse ano já a partir de amanhã já com o êxito de competição e peço que todos os os nossos nossos atletas em primeiro lugar que a competição seja saudável a importância de ter essa integração entre a comunidade a amizade entre os bairros né os jogos o Jocol já diz jogos comunitários então eu peço que a todos que que hoje participem em 26 modalidades que que representem bem os nossos bairros e ter essa integração entre um bairro com o outro sem briga paz nos campos então é isso que que a fundação prefeito Eliseu nosso ministro Tony pede que a gente faça um Jocol esse ano 2014 com muita atividade física e mais importante a integridade entre os bairros também quero para finalizar o meu meu discurso quero agradecer primeiramente a Deus né de a gente está hoje reunido nessa bela festa do esporte o esporte lajano precisa e a gente movimenta o Jocol toda a lajes né e lembrando que a gente também tem seis modalidades 26 modalidades disputando no Jocol começando a partir de amanhã em segundo lugar eu agradeço ao prefeito Eliseu de ter dado essa oportunidade para para mim dirigir o esporte lajano também quero agradecer a minha família que tem me dado esse suporte de estar praticamente o tempo todo sábado e domingo sempre ao lado de vocês e muitas vezes em viagem e dando esse suporte para para mim seguir essa minha dança na área do esporte também agradeço a toda a imprensa toda a imprensa que nos ajuda que nos está nos ajudando que tem essa caminhada longa até o final do ano para nós divulgar o Jocol agradeço também os meus colegas os meus colegas secretários que estão aqui presentes nesta noite e também a nossa equipe se não fosse a nossa equipe nós também não iríamos fazer esse evento tão bonito que está hoje e não deixando passar também agradeço de coração os nossos homenageados doutor Afrânio Camargo Altoni Alcélio muito obrigado muito obrigado a todos e tenham bons jogos obrigado está aí portanto o pronunciamento do superintendente da Fundação Municipal de Esportes Armando Melo Júnior é está aí o seu Armando e agora vamos nos encaminhando para o encerramento o Armando sabe quem está no ginásio aí o cara que também realmente transformou não adianta a gente não tem que falar tem que lembrar Marcelo Kowalski hoje na Fesport na direção da Fesport que é a maior entidade do Estado de Santa Catarina relacionada ao esporte o esporte catarinense o Marcelo Kowalski por isso eu fico em dúvida se o convênio assinado ontem entre o Caça e a Fesport se esse convênio foi assinado em Florianópolis ou foi aqui na SDR posso confirmar eu acho que foi aqui eu vou lá confirmar com ele então pode ser não pode estar confirmando lá foi aqui em Laje mesmo pois é ele disse que foi em Florianópolis é foi aqui é foi aqui ele falou que foi lá 280 mil agora vamos ver o que que vem vamos ver o que que vem aí pro nosso Colorado o convênio o convênio poderia ser firmado com o Internacional também né mas é convênio que vem esse dinheiro que vem o dinheiro que vem da Fesport exato esse convênio esse convênio é via Fesport deixa eu só só falar com o secretário esse convênio é via Fesport né secretário Gabriel exatamente o convênio via Fesport pra esse ano de 2014 são 280 mil reais no próximo início do próximo mês está sendo repassado já e agora nós conversamos com o Capela a questão financeira programada planejada pra esse ano por casa está resolvida o time agora tem que entrar em campo só e se preocupar com as partidas e com o resultado em relação ao Internacional aquele convênio lá já está tudo certo tudo afirmado secretário o que que está faltando mais agora o Internacional estamos conversando pra gente firmar um convênio e também pra ajudar o Internacional a gente só lamento que as vezes tem que adivinhar algumas coisas né secretário ah sim as vezes há uma falha na comunicação na comunicação com a imprensa mas o importante hoje é que o dinheiro está com o Caça o Caça hoje está com a saúde financeira em dia e vai poder entrar em campo e mostrar o resultado beleza então tá aí Armendor é 280 mil reais dinheiro que o Caça vai faturar eu fora do microfone eu falei algumas coisas pro secretário porque olha não dá pra você admitir né Armendor uma assessoria de comunicação do Caceitir assessoria de comunicação do do governo e do Caça via presidente Catela que pra mim nada mais é do que uma grande M pra quem entende entendeu Boeira Boeira ué deixa eu chamar o cara aqui né Marcelo Kowalski Marcelo faz favor aí Marcelo opa aqui ó pra gente poder eu tô aqui ao lado ao lado direito aí da da do estúdio viu Miller eu tô ao lado direito aqui né olha aqui ó Marcelo Kowalski cadê o Marcelo Kowalski já tava aqui sumiu o Marcelo Kowalski Marcelo Kowalski aqui pra gente pra câmera lá Marcelo né não dá né o pessoal não consegue focar a gente aí Marcelo tá uma discussão então sobre esse convênio de mais de 200 mil reais relacionado ao nosso Caceitir a Fesport você que tá à frente da Fesport como é que foi conta pra gente lembrando que o Marcelo Kowalski deu início a todo esse processo maravilhoso do Jocó que a gente tá vendo hoje aí Marcelo Eric abraça aí Naco Boa noite a todos da Imagem TV né vocês estão trabalhando né a satisfação conversar com vocês na realidade é um aporte do governo do estado pra que realmente o clube de Caceitir ele possa alavancar né junto com a sua equipe um time mais qualificado porque o grande projeto se iniciou há 3 a 4 anos atrás e a nossa ideia terminou é nós levarmos o Caceitir sem dúvida nenhuma pra Liga Nacional houve uma conversação com o governador do estado né nosso lajeiro João Raimundo Colombo ele autorizou esse aporte dos valores e no dia de ontem a gente trouxe o contrato e foi assinado aqui no clube Caceitir de 280 mil reais que possivelmente na semana que vem já está na conta do Caceitir legal obrigado Marcelo obrigado a você né e nós estamos sempre e uma grande das grandes propostas que nós temos lá quando nós fomos para Florianópolis é poder ajudar sobremaneira o desporto lageno e isso nós estamos tentando fazer da melhor forma possível e aí agora de repente uma ajuda para o Internacional não? olha a nível de futebol profissional é um outro segmento né mas eu tenho certeza absoluta que se tiver um projeto bem definido o governador João Raimundo Colombo não vai se atender e dar uma ajuda para o Internacional porque outros clubes já foram beneficiados a nível de Santa Catarina legal obrigado Marcelo da nossa FESPORTE Armindo aqui é Naco e Antônio Armindo com o deputado federal Edinho Benz tem acompanhado o deputado algumas polêmicas que o deputado tem colocado em Brasília e também daquilo que o senhor trabalhou e demonstrando respeito para o povo lageno para aqueles que votaram no senhor o senhor vem num grande evento que é o esporte que mexe com toda essa comunidade mais carente da cidade deputado Edinho parabéns pela sua vinda aqui já de primeira mão bom primeiro eu te dizer da satisfação de estar contigo nós que já nos conhecemos há um bom tempo e dizer que eu tenho um trabalho forte na área de esportes estou há oito anos na comissão de esporte da Câmara dos Deputados e represento Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul na área de divulgar de melhorar e mudar por exemplo o Proforte que é o programa de fortalecimento dos esportes olímpicos tem a ver com isso aqui eu represento os três estados e Brasília e queremos mudar a forma de fazer o esporte por exemplo no futebol nós estamos em decadência em termos de administração tem um projeto novo aí da quinta da série a quinta divisão é só que em nível nacional nós queremos mudar a forma a maneira de fazer futebol hoje 80% dos clubes de futebol no Brasil estão deficitários futebol de salão com dificuldade o vôlei com dificuldade basquete enfim então nós queremos mudar o modelo de gestão uma espécie de lei de responsabilidade fiscal para fazer com que quando a diretoria assuma ele não pode gastar mais do que a perspectiva da arrecadação no futebol é uma vergonha você assume a diretoria assume não deve um milhão entrega com dívida de um milhão e meio o outro pega um e meio e entrega com dois bilhões só os clubes que moram para aqui é um saco furado saco furado deve mais de cinco bilhões nós vamos parcelar isso em vinte anos é o nosso projeto depois da copa como é que vai ficar essa história aí deputado exatamente isso nós queremos mudar o modelo de gestão zerar as dívidas dos clubes não perdoando parcelando para pagar em vinte anos esse é a nossa luta o nosso trabalho lá mas hoje eu quero falar de Lages aqui é um prazer enorme estar aqui com meus amigos vereadores com o Rampio aqui é o David aqui é o David com o Liseu Matos que tivemos juntos ontem aqui num grande evento do partido nós tivemos hoje estando várias lideranças aqui em Lages e me programei para estar aqui nesse evento o esporte ele é vida o esporte integra as pessoas nós estamos aqui com cem comunidades em Lages que vai terminar em dezembro olha imagina quanta movimentação a imprensa tem colaborado bastante isso é importante que além de divulgar a cidade dá oportunidade para nós discutirmos vereador novos talentos que nós vamos descobrir aqui em Lages e é através do esporte desses eventos é que nós descobrimos os talentos isso faz parte do nosso programa em Brasília do Proforte através dos clubes de futebol através de categoria de base descobrir os grandes jogadores parabéns ao prefeito aos vereadores parabéns aos organizadores de eventos toda a área de esporte e eu vim aqui porque é importante prestigiar as coisas boas e vou divulgar em Brasília e todo o Brasil que eu vi hoje aqui eu tenho essa facilidade de falar na TV Câmara na Voz do Brasil e conceder as entrevistas da história dos deputados mais atuantes do país presídio inúmeras comissões que nós temos que aprender a divulgar as coisas boas esses jogos envolvendo as comunidades essa é uma das coisas boas e temos que divulgar as coisas boas para que outros municípios outros estados também compiem da gente beleza então deputado boa caminhada para frente mais uma eleição boa para você também e uma boa transmissão aqui do jogo nós vamos lá que agora o jogo vai pegar Floripa Capela me disse que tem o melhor time falei que o pessoal de Florianópolis é o melhor time imagina o jogo que nós vamos ter está certo está aí o David também acompanhando o deputado federal Edinho Bessa e vai começar o grande evento aqui que é o futsal né agora estamos com 19h46 o jogo está marcado para as 20h15 agora vamos ter o sorteio de alguns brindes né agora é vai ter mas agora eu até vou me preocupar aí com lá com de escalação e tudo que os times estão tudo pronto lá no minuto vestiário eles vão entrar aqui já para bater bola né via Lages a gente autorizado o GBT informa que já está realizando pré-cadastro para os planos de telefonia internet e tv interessados devem comparecer em nosso escritório na rua Zeca Neves 398 sala 21 open o fone 8 4 15 11 11 71 disse Via Lages GVT já já o jogo entre clube de Cacetiro e Floripa futsal pela segunda rodada do campeonato catarinense da divisão especial o pessoal recorde todo o material que estava sendo utilizado no cerimonial de abertura dos jogos do Jocol pessoal limpando a quadra muitas pessoas que acompanharam o evento permanecem para assistir o jogo no caça contra a Floripa futsal fiquem com as imagens do ginásio Joris Minos você ligado na imagem tv a imagem na internet que